O Pai, eterno e inefável, Deus impalível, criador do universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto, do alto, dos extremíveis, tudo descobrem, tudo bem. Abençoe teus filhos, com saúde, luz e justiça, que tua é toda glória, o de todo o sempre, o Pai, que o Paz é levantou o Pai. Meio dia em Brasília! Pânico! 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 Vai começar mais uma cosqueira, é o Pânico! Puxa a desgada e abra a torneira, vem fazer cocô! Quem for menino, tira o sapato e vai sentando bem no chão. Se for menina, fica pelada e deita no colchão. Pânico dentro! Pânico zeta! Vai começar o Pânico zão, tira a mãozinha, toma a saleta e pega no meu pé. Pânico no ar, vai na torneira, vai na torneira, vai na torneira. É o que tem ainda. Pânico no ar, vai na torneira Brasil, vai na torneira. Nosso Robert hoje é Leandro Vieira Machado. Olá, Leandro. Olá. Tudo bem? O Leandro tem 28 anos e habita a região do Capã Redondo. Ai! Operador de Photoshop. Isso. Não é isso mesmo? Isso. O que faz operador? Não, tudo bem, Val. Operador. Ah, tem várias finalidades, né? Mas eu trabalho com plantas de... É, construção civil, né? Ah, no Photoshop. Ah, que rosas, que tipo de planta. Ah, planta de apartamento. Photoshop. Seja bem-vindo, meu querido Leandro. Ele engana a gente na hora de comprar um imóvel. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Sabeu palavras de otimismo com o bebê gigante. Esse é o famoso 16 sonelais. De um verinho. Alguém tem algum pensamento? Biscoito da sorte do iPhone. Biscoitinho da sorte. Biscoito da sorte do iPhone. Biscoitinho da sorte. Ginês. O aplicativo. Biscoitinho da sorte. O maturo se modifica para evoluir. E... Vamos lá de novo? O maturo se modifica para evoluir. O imaturo, para agradar os outros. É isso aí. Biscoitinho. Quem você convidou com o rapido. Educa o Nicolá. É quebra geral. É quebra geral. Noites sem dormir, mas vamos nessa. Neném estupido. Tadinho, mas vamos embora. Hoje teremos a presença de MC Leozinho aqui. O que que é isso? Se ela dança, eu danço. O Marvel é gay. Se ela mama meu dança. Se ela mama meu dança. Ah, esses sonhos populares. Tranquilo no mamilo? Ele é gatíssimo. É muito popular. Tranquilo no mamilo? Pelo amor. Emílio, tranquilo no mamilo. Tranquilo. 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 Belezinha na camisinha. Belezinha na camisinha. Alguém tem algum aqui? Alguém tem. E eles comprometem, né? Com piados. Eu me comprometo em zoar o bolo e fazer comentários. E ver se é inadequados e super egocente. Eu tenho uma, mas não sei se ela é tão engraçada. Só de falar isso. Mas eu vou tentar. Qual o nome do filme? Uma mulher passou correndo, depois um homem passou correndo, depois um outro homem passou correndo. Todo mundo sai correndo. Qual o nome do filme? Corra louco. Poxa, gente. Tá vendo? Corra que é fácil essa. É, você falou. Que lixo. O Lula virou técnico de futebol. É verdade. Você conhece essa? Não, como é? O Lula virou técnico de futebol. Quem é esse, companheiro? Qual o nome do filme? Como é que é o Lula? Viro técnico de futebol. Rapidinho, só pra gente render o bloco. Dá atenção, sou um pessoal da play. Sou o seu ministério dos Teorina. Tudo da suja. O Lula virou técnico de futebol. Ok. Onze homens, um sem dedo. Você já contou essa. Nossa, onze homens, um sem dedo em mim. As mulheres da leite. Não fazer um milkshake. Elas são tão belas. Não comer suas panelas. O seu ouvinte é malar. Não bater tão na venda. 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 Ai, amigo, que música Chips. Música Chips. Música Chips. Perseguição. A gente vai, me vai, filho. Não é antiga. Muito bem, queridos. Você agora pode já acessar o nosso Twitter. Hoje não temos matos. Twitter. Hoje eu vou entrar aqui no Twitter. Hoje eu bateria um papão com vocês. Aqui no Arromba Programa Pânico. Já pode mandar suas perguntas. Porque, senhoras e senhores, aqui está ele. Aqui está ele. Tentor de funk, um sucesso no Brasil todo. MC Leozinho. E oiça. Punição da periferia. MC Leozinho. Tem perfil, amigo. Tem perfil? Tem perfil. Tem perfil no main hunt. Mistura do tambor. Participação de Durval Lélio. Sim, 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 dom, 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 dom. Mas a galera sacudia na mistura do tambor. Leozinho do funk com a gente de Salvador. Mas a galera sacudia na mistura do tambor. Você ainda morre. Leozinho do funk com a gente de Salvador. Mas ninguém tá, ela desce, todo mundo dança. O último grande sucesso aqui do nosso querido MC Leozinho foi Se Ela Dança, Eu Dança. Ela só pensa em se beijar. Ela só pensa em se beijar também, que foi outro grande. Ela é a mesma? É a mesma. Não, não, é a mesma. Ela só pensa em se beijar. É a mesma, é isso. Eu vou... Você aceita encomendas de música ou não? Claro, com certeza. Eu estou me lançando. Não. Eu vou ser conhecido como Tipém do Brasil. Que isso? Tipém do Brasil. Tipém do Brasil. Você está desdenhando do Emílio, mas... Não, não, jamais nunca. A medida que o programa for seguindo, a medida que o programa for seguindo... Você vai se colocar. Nós vamos nos entender. Vai cair a fissa. Porém, eu preciso de uma música. E a música que eu quero fazer chama-se... Eu só tenho o título dela. Tranquilo no Mamilo. E você, como hitmaker, eu posso encomendar? Tranquilo no Mamilo. Com silicone, sem silicone. Não, chama Tranquilo no Mamilo. Você... Usar criatividade. Aí vai com você. Lá na fazenda rolava que tinha uns mamilos da vaca lá, a gente ficava apertando lá e tal. Tranquilo no Mamilo. Dá pra ter uma ideia. Dá pra ter uma ideia. Você acha que isso é um tema de música? Claro, como é? Porra, você é tranquilão. Eu estou tranquilão no Mamilo. Tranquilo no Mamilo. Tranquilo no Mamilo. Espiga e Minho. É uma mesma métrica, né? É, eu era uma bibinha. É. Não, tem que ser de boa na lagoa. Como é que era sua música? Eu era uma bibinha. Ai, que vergonha, Miriam. Posso falar? Ele é um Chico Boaque da Perifa. Tem vergonha. Pobrinha. Canta a sua música. Eu era uma bibinha. Pobrinha e pão com ovo. Eu era esnobada. Era a chacota do povo. Um dia eu acordei. Zuleta e nervosa. Então eu decidi. Você biba glamurosa. E por aí vai. Posso falar? Torreia. Não fez sucesso. Não, não fez sucesso. Era pra ser lançado o Emílio Gabiru Jogar antes da hora. Não teve marketing. Não foi um single gram. Muito bem. E você tá lançando agora o novo CD e vai ter uma festa hoje. A White Royale. Royale Funk. Isso. Hip Hop, Funk e Black Music com DJ Milk e o MC Leozinho Special Guest. Hoje em Rua da Consolação no Centro. Patrocínio C-Rock. Bebida. Viu, clicou. Ó, só. Ó. Só vodka do salmão de uva pra você. É, meu amigo. Royal Funk nesta quinta. Lá no Centro, Emílio. Você faz o quê? Faz o show lá? Show de funk. Uma horinha de funk lá ao vivo. Com banda. Muito bacana. Vocês tem pergunta pra MC Leozinho, Dona Amanda? Eu tenho. Eu tenho. Como é que você vai num lugar de burguês tipo Royal que os boys tudo com, né? Com boné pra trás tomando champanhe importada, sendo que você é um homem do povo. Cadê? No baile do Capão de São Paulo. Eu vou também. Eu vou em todos os shows aí. Em todas as comunidades. Mas esse você faz questão de receber antes, né? Não. Não, é nem uma coisa. É igual. Não é igual não, moço. É só a galera levantar o braço e ver que não é igual. O cheiro que sai de um público e de outro é diferente, amigo. Não, mas o cascalinho é igual, sim. O cascalho é igual. O cascalho é igual. Mas o bairro da Perifa paga vião e hotel? Paga. Paga tudo. 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 Despesa total. Você gosta da Silveirinha de funk? Eu adoro o funk. E ele é um dos melhores hitmakers brasileiros. Obrigado. Obrigado. Bons momentos. Bons momentos. Minha e do Fabiano Almeida, da Max Pop. É tudo música brasa. Tem mais música lenta? Essa música eu usei o cavaquinho também pra... Ó, prazer. Foi isso aí, sabe? Salgadinha, né? Cavaquinho. Também. Salgadinha. Tô lá vai. E aí, Leozinho, não tem mais música lenta? Música de amor? Tem. Tem. Minha vida toda. Minha vida toda. Minha vida toda é a três. E aí, produzir isso aí, hein? Fabiano Almeida, Denis DJ e eu também acho que é produzir. Boa. Produzir torrada. Sim, torrada. Boa, agora sim, ó. Loungue. Vai lá, olha aí. Ó, mais reggae. Viu lá. Música lenta. Tem mais música lenta no mar? Era bom, né? Era bom, né? O sacarradinho e tal. O que o monte foi na fala? E o que o monte foi na fala? Parando os carrinhos dele, né? Tipo, super ligado. E deu todo o valor. Galera aí, caia dentro da água. E fez acreditar no amor. Agora é só deixar rolar essa paixão descontrolada. Você já é, vai ser pra sempre minha eterna namorada. Gata, não é só um lance. Você é tudo o que eu queria. Te amar, te abraçar. Te conquistar a cada dia. Eu quero o teu beijo, minha flor. Sonho, adeus, sonho, eu vou. O que eu tô sentindo é amor, amor, amor. Eu quero o teu beijo, minha flor. Sonho, adeus, sonho, eu vou. O que eu tô sentindo é amor, amor, amor. Ó, bacana, bacana. Flor com amor. Eu queria saber do MC Delosinho. Eu sou muito fã da... Trabalho artístico que você faz. Só que sou um hitmaker. Assim como o P.O. Box, que tem papo de jacaré. Canta um pedacinho. Canta papo de jacaré. Como é que é papo? É bateiro, mano. Real. Vou dizer que eu sou o tal. É papo de jacaré. Ou pinta do meu pai, que saiu com a galinha da vizinha. Pinta do meu pai. Pinta do meu pai. Eu tenho esse disco. São músicas que fizeram sucesso na boquinha da galera e se perderam. Você tem alguma cartinha na manga? A música que você aposta, essa vai ser mais um sucesso do Leozinho? O CD, nesse aqui? É, qual que é a espécie? A gente fez esse CD pensando... Você aposta? Numa música. Qual que é a música? Que era a mistura do tambor no final do ano. Só que passou, teve a chance de ir pra... Lá pra Fazendinha, né? Daí veio o embolete e ficou mal, né? Não, eu fui lá pra Fazendinha e não tive como dar essa continuidade que a gente tinha nesse planejamento. Agora a gente tá mudando tudo. E a nossa aposta é nessa minha vida toda que tá falando. E a nossa aposta é só um lance e você é tudo que eu queria. Você gosta da palavra lance, né? Oi? Você gosta da palavra lance? Não é a sua música. Vai virar o romance que você não tem se lembrar. Ela só fez se beijar. É, vai falar o que eu uso na minha composição. O cara que fala lance. Só ele. É virar esse lance. Não, não. Vai virar o romance que você não tem. Lance romano. Lance romano. Ninguém fala lance. Claro que fala lance. Só ele, eu falei duas músicas. Lance. Guilherme Arante. Qual a outra música? Que legal. Não sei o que eu não sei. É, claro. Mas você é muito reciclação. Lance e eu danço. Não, acho que lance é irar. Essa música, Emilio. Essa música, se ela dança eu danço é... O Marvel é gay. Não, não é Marvel gay. É uma grande melodia. É uma grande música. O Marvel é gay. Ele foi lá. Não sei o que eu danço. Foi, foi. Que coisa. Falei com o DJ. Ele falou DJ, não. Falei com o Maestro. Falei com o Maestro. Falei com o Reis. Falei com o Reis. Falei com o Reis. Deve ser difícil você fazer uma música assim, muito... Sucesso. Muito top. A cobrança é... Mas o cara fica enchendo o saco, né? Não, tem uma cobrança depois, né? Mas eu fiquei muito tranquilo em relação a isso. Porque a música ficou em primeiro lugar, né, cara? E é muito difícil a gente fazer isso de novo. Você vê até outros artistas de tanto tempo aí. Não consegue ficar uma música atrás da outra lá em cima. Né? Aí eu fiquei, pô, muito feliz de ter uma música e ter ficado. Por enquanto, uma. Você faz tipo latino. Somo em três anos, aparece com a pataquada, vende troca de mulher. Somo em três anos. Não, troca de mulher. Minha mulher. Minha mulher. Fica com a mesma casa. Esse é o problema. Troca de mulher que é inspiração, troca, colega. Pode ser outra. Renata, Denise, Argélia. Vai mudando. Você tem uma Mirella assim como latino? É comparado com latino? Não, eu tenho uma companheira maravilhosa, assim. Tá de quebra-barraco. Não vai pra frente. Você é casado? Não, não. Muito bem. Minha amiga, minha amiga, Tatiana. Minha amiga também. Querido, homem fiel e showbiz, cês não combinam. Tem que ter traição e chifre. Senão, a coisa não rola. Não rola, senão eu me arrebento. Pouca gente sabe, mas se você viu o Leozinho hoje lá na Fazenda, celebridade, programa de celebridades, fim de parede, primeiro lugar. Mas, Leozinho, já foi chapeiro. Padaria. O que é isso? Trabalhei na chapa da padaria lá na Século XX, Jardim Botânico. O seu joelho lá, pão na chapa. Lá com o Seu Manel, tava muito expor de Seu Manel. Pô, muita, muita bronca. Quanto tempo você trabalhou de chapeiro é duro, né? Um trampo é mais do rio que é quente. Na chapa, a canoa. Verãozão, verãozão. Porra, só na mortadela com queijo. Você perde até a fome, aquele calorão ali, se eu fazendo tal, fazia... Eu pegava de uma da tarde até meia-noite, direto ali, aquele calorão. A testa de óleo do queijo. Que nojo. A Sabrina já foi lá uma vez. A Sabrina, né? Já comeu o celular, pelo tio vai e vem, que ela faz um... A Sabrina já fez coisas. E ela passou tudo o dia, eu lembro dela. Já foi dura. Ela já fez o bonecão do posto. Mas eu vou falar um negócio pra você. Eu vou falar pra você. Hoje, hoje, hoje já esqueceu tudo isso. Será? Porque ela é muito domesticada. Esqueceu. E a Sabrina, sabe o que ela falou pra mim? Ela falou, Emílio, eu já ganhei muito dinheiro, já ajudei minha família todinha. Coloquei minha mãe no melhor asilo de Penápolis. Olha só. Ai, que horror. Ela foi sem a dona Kika. É verdade. Ela é o firmão de office coin. Ela colocou ela num asilo bom lá em Penápolis. Um condomínio. Tem barra. É isso. É o recanto dos velhinhos de Penápolis. Já garantia a aposentadoria da velha lá. Comprou um pedalinho pra dona Kika. Eu vou dar uma pergunta pro Elzinho. Pois não. Nessa vertente que é esse fuckmelody, assim... Eu gosto mais do MC Pelé, né? É que Deus o tem em bom lugar, que é muito genial. E você tinha algum relacionamento com ele? E eu queria saber o que você acha do Jean Paul de Porto Alegre, que ele é muito bom também. Sinceramente, conheci a música do Pelé. Eu não conheço nenhum desse tipo. Beijo na boca. É coisa do passado. Isso, tocou. O DJ Malboro tocou essa música, lançou, ouvi. Mas o Jean Paul, eu não conheço muito bem o trabalho dele. Eu não tenho como falar muito. Nossa, ele é demais. As piores rimas do mundo, mas é muito bom. Mas eu não conheço o trabalho dele. E o Pelé fez muito sucesso. Na internet também, se você for na busca lá do Google, aparece muita coisa dele. Então o trabalho dele é grande, né? Tem muita parada aí. Do MC Pelé? Porque o MC Pelé era Bahia, né? Bahia, Bahia. Não, mas ele é mineiro. E o que você acha desse... Ele é mineiro, ela é mineiro. Ele é mineiro. E entre esse Jean... Ela misturou. Morreu. Mas tem esse cara de Porto Alegre, então o funk tá no Brasil inteiro. Brasil todo. Você tem preconceito? Nada, de forma nenhuma. O funk é do mundo todo. Não só do Rio, não só do Brasil, mas do mundo todo. Ninguém nem sabe, né, Léo, que o funk começou com uma batida chamada Miami. 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 Isso aí. Errado? Isso, não tá certo. É a música lá do outro. África Bombata. Não, não é África Bombata, não. É o... Steve B. Noel. Silent Morning. Ah, aquele outro lá também. Tony Garcia. Tony Garcia. Tony Garcia. Tem um outro que muito... Puta, tocava muito. Qual? Qual? Ah, eu não tô ficando velho. Steve B. Steve B. Steve B. Lembra de Steve B? Steve B. Parapapapa. Não. Começou daí, começou daí o fã. Tony Garcia, Steve B. Foi. Noventa e um, noventa e dois veio muito forte aqui pro Rio de Janeiro. Quer dizer, pro Rio, pro Brasil. E você sabe que outro dia as pessoas, porque as pessoas, elas falam as coisas assim de uma maneira muito... É um passão, joga no ar. É, elas falam de uma maneira muito... Como é que você... Ninguém está preocupando no assunto porque ninguém é especialista em nada, né? Gostam de dar o... Esse é síndrome de jornalista, porque a pessoa fala, fala, joga. Então, mas outro dia, eu não sei quem estava falando, eu não sei se era no carnaval, se eram especialistas em carnaval que estavam falando. Porque hoje em dia, o samba, o samba não faz mais sucesso, nem samba, nem marxista. O Carioca tem uma boa teoria. Eu tenho uma teoria, que o funk é o neo-samba. O que é? Como é que é? O funk é o neo... Ele falou... É sério. O funk é o neo-samba. O funk ocupou... Nas comunidades... Ele ocupou o lugar do samba. Antigamente não tinha o funk. Então, na música, a saída era o quê? Era o samba, a pagode. A galera ali ia curtir isso daí. Só que o funk veio muito forte. Então, a molecada está curtindo mais o funk do que o samba. Né? Tem essa referência. A massa, a massa. 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 As gerações novas, assim, estão curtindo mais o funk do que o samba. Acho que a tendência do funk que está crescendo é essa aí. No Rio, Emílio, você ouve na carrocinha de cachorro-quente o carro que passa. É o Axé na Bahia. Não, é música ambiente, assim. Onde você tá no Rio. Música muito louco. Na perifa. Você anda na perifa. Mas agora alguns telefones tocam, né? Fica tocando o tempo todo. No busão, é verdade. O tempo todo tocando. Gente, eu odeio isso. Por favor, coloca o fone de ouvido. E como você foi parar no fundo? Você já cantou Proibidão lá? Eu comecei cantando em Baile de Favela, comunidade, né? Com a craia, com quem? Facção criminosa? Não, foi antes. Não, é Baile de Morro, cara. Não de facção. Morro tem a... Pô, a galera do Ben, a galera... Aí pedia. Não, apologia não. Aí eu só ia levar o violão. Eu levava o violão. Esse negócio, por exemplo, se você ouve qualquer desses raps, só fala nisso também. Traduz Chris Brown, pra você ver o que ele tá dizendo ali Só fala de arma, só fala disso Batem na mina E aí, isso é que eu não entendo Quando a letra em português pode, quando é inglês Quando é inglês pode Candy Shop É, aqui o português é proibidão Mas é proibidão o que? Não pode ter essa música Essa música não... Os proibidões falam sobre o tráfico E tem outros que falam sobre sexo, né? Que é mais sexista, é mais pesado Mas a pessoa mora ali no morro Vê aquilo todo dia Tá vendo o cara armado Vê o pessoal falando coisa de baixo calão E faz o que ele vive, tá vivendo aquilo ali Ele tem o dom da arte Que é fazer música Ele sabe rimar, sabe fazer um monte de coisa assim Com a música Mas a referência que ele tem é a batida do funk Então, ele pega o dia a dia dele Coloca em música e sai a musicalidade dele Um proibidão Mas essas músicas são proibidas? Não toca em rádio, mas toca nas favelas Proibidão como se fosse um adjetivo, entendeu, Emílio? O pessoal falava que não toca em rádio Porque é muito pesado Não dá pra tocar nas jolentões É, não dá pra tocar nas jolentões É, não dá pra... Mas você já ouviu o Candy Shop? Candy Shop, né? Mas é inglês e o povo não sabe Ah, mas o que é Candy Shop? É uma metáloga, tem um... É uma loja de Deus... Não é errado, não é explícito É Esse é o título da música Pega a letra Pega a letra da música Mas também vem por que eu traduz aqui? É, eu traduzi os caras... Mas cantando... Tira a rádio do ar Se traduzir, Candy Shop Tira a rádio do ar É Pega lá a tradução lá, vai Bota aí, porra Bota aí, meu Vagadoura Não, eu vou traduzir o primeiro estrofe pra dar uma... Porque eu sou o tip-an do Brasil Mas agora... Eu tô a porra É o vidor Vai, canta a cela, dança ou dança Arrasa, hein, meu Cara, eu preciso de um produtor agora Eu preciso de um produtor E eu preciso que você me ajude, ô... Que que bonitinho Leozinho, que você é um cara voente Do contexto, do contexto Não, você é um cara... Você é um cara que tem a mãe Do Matidão Você é um cara que tem a mãe Eu preciso de letras em português Que eu não tenho a mãe de fazer letras, certo? Certo Letra, melodia, tudo novo É, eu preciso fazer um negócio novo Como é que é o nome do tema? Como é que é o tema, é? Tranquilo no Mamilo Tranquilo no Mamilo Emílio, eu vou te ajudar na fase da coreografia Não, eu só quero... Eu trapaço a coreografia A coreografia é a roupa, Emílio Pode ser Deixa eu ver se... Ai, você vai lançar Inovador, Emílio Pode ser Com coreografia e tudo Ô, Leozinho Eu vou lançar lá no Raul Gil A ideia é o Silveirinho É, é O Silveirinho pode dizer melhor A ideia, a concepção é Com comprimento e rima, não é isso, Silveira? De boa na lagoa De boa na lagoa Sussa na montanha russa Firmão no Guidão e por aí vai E tranquilo no Mamilo Tranquilo no Mamilo Tranquilo no Mamilo Firme no Tinho Mas o que quer dizer, velho? Preguiça na linguiça Deve ser essa I'm strong, I'm strong Don't you got me Got me doing things I never do I never do I'm following you, you do Do, 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 do You do, 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 do Do, 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 do Se ela dança, eu danço, eu danço Se ela dança, eu danço, eu não tenho mais Canta aí, ó, vai lá, vai lá, vai lá Legal, legal que sou eu Saí bem cedinho, saí de manhã Eu fui pra São Paulo, curtindo a Jovem Pan Mando meu amigo, zoando nesse imbalo Eu mando meu abraço, Carioca é São Gonçalo Vai dançar, dançar, dançar Na Boate Royal Dançar, dançar, dançar Na Boate Royal Meu chão é tão legal Você entendeu? Pega agora Meu chão é tão legal Você entendeu, Brasil? Você faz pra mim? Legal, legal, muito, muito bom Então, você faz uma letra Gostei muito, gente Você tem esse aplicativo? Muito legal, muito legal Você faz uma letra Você faz uma letra Vários aplicativos E a gente, e a gente Quando a melodia, tu fez muito maneiro a melodia que você cantou Então, mas é que essa é uma música Eu canto as brasas também Vai te querer Queixa Muito bom, muito bom Gostei muito Queixa é difícil A queixa é difícil É toda mudada a voz dela Muito legal, menina Quer ver, ó Mas ela muda Ela vai ao vivo Tem inveja Não tem inveja não, meu bem Tem inveja de quem? Da queixa Não, porque ela A Ivete dá uma passadinha A Ivete não dá uma passadinha ali, não? A Ivete ali não dá uma pensinha, não? O Emílio nunca me convidou Poxa, Emílio Convida a Ivete pra dar uma cantadinha Não, mas isso aqui precisa treinar Não é assim Não dá Tem uma voz muito grave Não é assim também que você vai cantando Quer ver, ó É que eu não sei O Tik Tok, né? É o Tik Tok? É isso O que que é hoje aí, hein? Não é, não é assim, pô Demora pra você ligar essa bagaça, né? Quer ver? Vai, conversa aí, conversa aí De bruta a unha De bruta a unha De bruta a unha De bruta a unha Ela é assim de lá o Pedro Zanus 2000, essa menina É a parada, eu deixo, eu vou de lá Mas o cabelo dela é muito brilhada Hoje é, hoje tá Entendi, hoje você vai fazer um show lá nao Você, você Essa queixa precisa tomar muita clickou Pra chegar aos pés de Lady Gaga Por que que você tem essa implicância com a pessoa? A música é muito melhor Ela é adolescente, é outra pegada Wake up in the morning Por que que não? Olha lá Que é a loira Eu não sei Wake up in the morning When my friend goes in Well, I'm going to my honey Come to see your name I'll give you a bomb And you're not in your name Take it out, so pinga Take it out, so pinga Oh, 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 oh Ela gave you a queijo Oh, 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 oh Ela gave you a queijo Wake up in the morning What's the man who I say Okay, I'm going to my heart What's the one coming from, oh, oh, oh Let me go I'm gonna feel the feel of the job all day Mas, I'm on the first Come on, oh, 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 oh I'm going to my mind I'm going to my mind There we go, oh, oh Oh, 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 oh Olha, véio Oh, 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 oh Sensacional Sensacional Mas é música pré-balada, depois você se anima Do que? É música pré-balada, os amigos falam, vão pra balada? Não, aí você põe essa música e dança Aí você vai pra balada e se joga Mas Emílio, você cantando isso fica... E o ombrão balançando que é tudo? Não é a veia, é o ombrão que eu gosto Ó, é o seguinte, presta atenção Hoje, quinta-feira Na Boate MC Leozinho vai estar na Royal Royal Fun Royal, na Royal Boate Que é com o DJ Milk e MC Leozinho É o Royal, não é? Royal É melhor, daqui a pouco, depois do Royal Você vai tocar a música e na volta O MC Leozinho vai contar a história do Band-Aid Na época de Chapeco Muito bem, Leozinho, eu posso tocar essa... Eu vou tocar o que? Qual que eu vou tocar? Minha vida toda legal Minha vida toda, né? Uma coisa romântica, pro cara dar um Minha vida toda aqui na programação da Jovem Pan MC Leozinho aqui no pânico O cara dá um lance, cara Minha vida toda, esperei você chegar Minha vida toda, eu sonhava te encontrar A você chegou, iluminou E deu todo o valor A você chegou E fez acreditar no amor Agora é só deixar rolar essa paixão descontrolada Você já é, vai ser pra sempre minha eterna namorada Gata, não é só um lance, você é tudo o que eu queria Te amar, te abraçar Te conquistar a cada dia Quero teu beijo, minha flor Sonha deus, sonho, eu vou O que eu tô sentindo é amor Amor, amor Eu quero teu beijo, minha flor Sonha deus, sonho, eu vou O que eu tô sentindo é amor Amor, amor Eu quero teu beijo, minha flor, sonho é Deus, sonho eu vou, o que eu tô sentindo é amor, amor, amor. Eu quero teu beijo, minha flor, sonho é Deus, sonho eu vou, o que eu tô sentindo é amor, amor, amor. Amor. Minha vida toda, esperei você chegar, minha vida toda, eu sonhava te encontrar, você chegou e iluminou, me deu todo o valor, a você chegou, me fez acreditar no amor. Agora é só deixar rolar essa paixão descontrolada, você já é, vai ser pra sempre minha eterna namorada. Gata, não é só romance, você é tudo o que eu queria, te amar, te abraçar, te conquistar a cada dia. Eu quero teu beijo, minha flor, sonho é Deus, sonho eu vou, o que eu tô sentindo é amor, amor, amor. Eu quero teu beijo, minha flor, sonho é Deus, sonho eu vou, o que eu tô sentindo é amor, amor, amor. Eu quero teu beijo, minha flor, sonho é Deus, sonho eu vou, o que eu tô sentindo é amor, amor, amor. Eu quero teu beijo, meu amor, eu quero teu beijo, meu amor, sonho é Deus, sonho eu vou, o que eu tô sentindo é amor, amor, amor. Amor, 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Eu não tô no coração deles pra saber, mas eu acredito muito no amor, pode dar certo sim. Eles se amam para sempre? Fica fone, as pessoas se suportam para sempre, tá louca? Enfim, você é muito no Faustão, na Sul, só gosta do Faustão da Fazenda. Você sabe que por falar em amor, eu vou dar um conselho pra vocês, case com a mulher que você gosta de conversar. Isso é importante, que o que sobra é o diálogo. Case com a mulher que você gosta de bater um copo. Mas sobre o que as pessoas casadas conversam? Não é da sua conta, só um conselho. Pois não, pode mandar. Obrigado. Então, você acha que a Globo lá é meio assim pra chamar pessoas que participaram de outros programas? Sim, claro. Tem receio de não aparecer mais o Faustão, na Sul... Ah, eu sei que eu vou pegar na geladeirazinha isso, eu sei. Até passar isso tudo aí de fazenda, eu sei que no Plim Plim não vou aparecer tão... Que horror, né? Pelo menos uns oito anos. Que isso, bate na madeira aí, que isso tudo. Ô, Leozinho, conforme eu prometi no bloco anterior, eu gostaria que você contasse a história do Band-Aid na chapa. O Band-Aid, eu trabalhava na padaria no século XX, lá no Jardim Botânico, né? Século XX. Aí na sexta-feira tinha muito movimento de chope e tal. Não chope, chope, chope. Aí tinha uns tiragosto também. Aí teve um cara que pediu pra mim uma vez assim, é... Dá um franguinho à milanesa, tipo uma iscazinha cortadinha e tal. Tá bom, eu fiz. Aquilo foi um sucesso na nada. Aí vendia muito, né? Aí teve uma sexta que eu tava com o dedo cortado, que eu tinha cortado na quinta, tinha colocado o Band-Aid. Aquela correria maluquice, ó, o cara tinha um cara lá meio enxapado já, né? Me dá um frango daquele aí, rapaz! Anda rápido! Eu ia naquela correria e tal, fiz o frango, né? Tava aquilo cortando, tava com o Band-Aid no dedo. Depois que eu deixei o frango lá preparadinho, pretinho, fiz o prato dele e cadê o Band-Aid? O cara comendo... A milanesa, meu véi! A milanesa vai, porra! A milanesa ficou... O prato ficou limpinho, o cara comeu o Band-Aid, tá? Eu não tive a intenção, né? Na Bandai! Imagina, cara! Eu queria fazer uma pergunta pra você, né? Que lindo! Então, eu queria fazer uma pergunta pra você assim, né? No Morro, no Morro do Caranguejo, né? Isso, isso, na comunidade. Conta alguma história de lá pra você? Assim, eu nunca fui pra Morro, né? Porque eu sou rica. Então, o que eu tinha sabendo... É de Campinas, né? É, de Campinas. Com certeza, né? Fui, estudei lá. Você nunca cantou aqui uma música pra gente? Oi? Você nunca cantou aqui, Sam? Ah, eu já cantei sim, já cantei. Não, você nunca cantou. Mas eu posso cantar uma música com ele. Não tem problema nenhum. Ela dança, eu dança. Vai, canta comigo. Ela dança, eu dança. Ela dança, eu dança. Falei com o DJ. Essa é muito sexante hoje em dia. Tá sexo? É, tá aí. Não, por quê? Sandy e Chupetinha. Não, gente. Sandy e Chupetinha. Essa nova mulher. Ah, eu casei por isso, gente. Tá doidona agora, entendeu? Tá doidona. Eu cortei o cabelo, tô mais sexy, né? Ah, então, muito legal. Ah, muito legal. O que você quer saber? Ah, então, conta a história do Morro do Caranguejo, né? Porque eu fiquei super interessada em saber. A comunidade do Morro do Caranguejo, lá onde eu nasci, me criei. Em Niterói, as pessoas são maravilhosas. Eu mesmo, o Morro do Caranguejo. É. Fica no Largo da Batalha. É meio que o Largo da Batalha ali é a divisão da região oceânica com a... Ih, ele conhece tudo ali. Fica para o DPO. Tem um DPOzinho de um DPO ali. Sim, sim. Mas cê ainda vai lá, assim, que... Isso aí é uma empresa que exagera o Rio de Janeiro. Cubango Menino de Deus. Cubango Menino de Deus. Cubango Menino de Deus. Cê é lá, Marcio Lúcio. Eu conheço, pô. O Pai, ele foi aqui com a Donil Deca. Ailinha Vermelha. Ailinha Vermelha. Tá tudo tranquilo lá. Mas cê tem parente da lá, Primos, que cê ajuda com aquela cesta básica? Tenho. Não, com a cesta básica. Imagina, quando eu tomo uma facadinha, né? Às vezes, quando eu tomo uma facadinha dos primos lá. Vai lá. Pô, claro. Tem molequinho. Ontem eu fui lá, cara. Ontem eu fui lá. Eu tenho um barraco lá ainda, Lorde. Não é um barraco? Não é um barraco? É um barraco? É um barraco, melhorou, né? Botei lá. Botei lá e eu adoro. Cada que cês andarem, que vai subindo, né? Vigilinha de prástico. E rola de manhã mesmo. Bota uma piscininha lá. A churrasqueira de tijolo. Lógico. Não é, bicho? É maravilhoso. Que delícia. Eu adoro, adoro. Tem bidê? Banho de borracha. Ah, isso eu sei o que é. Porque põe o arame e fica tipo chuveiro. Muito legal, chuveirinha. Do caranguejo pra França. Pachoeira, cachoeira. Pachoeira, cachoeira. Que delícia, no calor. Você foi fazer show em Paris? Tive um convite agora, em maio, pra lá, pro lançamento do CD do Bob Sinclair. Nós fizemos uma música juntos. Carnaval, você tocou com ele? É, cantamos juntos, um trio lá no Camarote Salvador. Foi muito legal. Mas você vai participar do CD dele, né? Sim, sim. Olha, gente. Internacional. Eu tô querendo. Brasil tá na moda, né, gente? O povo tá vindo pra cá e descobrindo talentos. Ô, Leozinho, como é que foi a história de Célula Dança, da composição até o sucesso? Composição. Tava na praia de Charitas. Charitas, o saco de São Francisco ali. Tomando um negócio lá no... Meu irmão, meu irmão, inclusive, pegou uma menina... Pouco louco. Meu irmão, inclusive, pegou uma menina da barraca de hot dog ali e me deu um sobrinho ali. É, ali, tá ali, né? 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 É, ali tem o... Ali tem o... O bar do Caranguejo. O bar do Caranguejo em frente à praia. Tava rolando um lance lá, um pagodinho. Eu falei, pô, vamos lá aquele pagode lá. Pô, mas eu tô duro, amigo meu. Chamou, mas eu tô duro. E vamos lá que eu tô... Tem 10 reais? A gente entra lá e o DJ é meu amigo. Tá tudo certo. Fui lá pro pagode com o cara. Aí tô no cantinho do lado, aquele DJ amigo nosso lá. Tal, de vez, quando a gente ia assim, a gente dava uma bicada aí. A gente viu uma morena. Eu vi uma morena linda. Fernanda, cabelo enrolado, sentado. Aí o pagode rolando, ela tava sentada. Ela não tava... Ela não tinha levantado. Parou o pagode pra dar um intervalo pro pessoal tomar um negócio, né? Pessoal da banda. Aí começou a tocar house. Ela não dançou. Aí tocou axé, ela não dançou. Aí eu falei com o DJ. Falei com o DJ. Falei com o DJ. Pô, DJ, toca um funk aí. Nessa que tocou funk, a menina foi levantou, dançou muito, quebrou toda gostosa. Aí você pegou o lance. Aí se ela dança, eu danço. Só que ou ela só pensa em beijar, não era ela que queria beijar, era eu. Aí eu troquei, né? Aí deu certo. Ela só pensa em beijar. Mas viu a mulher, tá bem? É o romance do lance. Mas você gatou. Pra dar uma chance, né? Você pegou essa mulher ou não? Você pegou essa mulher? Não, 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 não. Mas ele tem o contato dela? Não, não, não. Vem seguro? De repente se eu pegasse, não ia fazer música. Deixa rolar, deixa falar mesmo. Ia fazer filho, né, Danato? Ia fazer filho, ia fazer música. Muito bem. Perguntas aqui do Twitter. Tô abrindo com o teu oitinho. Então, Emílio, mas olha só, desculpa. A resposta pra mim ainda não ficou. Porque, tudo bem, você pirou ali. Mas aí você fez, foi pra casa, fez a música e apresentou aquilo. Já tinha uma ideia da melodia. Já tinha ideia da melodia. Que eu tinha lá do violão e tal. Só que não tinha a letra. E esse, se ela dança, eu danço, veio legal. Foi o cachorro muito bem. Aí eu ia pro baile funk e mostrar com o meu violão. Aí o cara, pô, você tá maluco? Tá doido? Ih, violão com funk não dá certo. Ah, pra lá, tá doidão. Não, violão dá, dá, dá. Até eu achar o produtor que me entendeu, conseguiu colocar o violão no funk, que é o Batutinha da Furacão 2000. Conseguiu colocar, fez a produção, a música deu certo. A música tava tocando, passou uns quatro meses, já tava tocando legal. O nosso fenômeno, o Ronaldo atendeu o telefone com o toque celular da minha música. Né, no meio de uma coletiva no Golden Green. Ah tá, achei que era no motel. Não, no meio do Golden Green. Ah, tava lá, ele ia pra Copa, a imprensa tava toda ali. Aham. Aí, no domingo seguinte, cara, eu tava convidado pra todos os programas de televisão do Brasil. Entendi. Em um mês eu tava fazendo muito show. Muito bem. E aí? E hoje vai estar no Royals. E aí todo o Pânico. Ai, todo o Pânico. Ó, deixa eu falar. Sério, Bola. Véi. Eu vou fazer o seguinte. Próximo bloco, perguntas aqui de Twitter. Você pode mandar pra arroba Programa Pânico. Bola não tá aqui hoje, mas eu estou aqui trabalhando aqui. Eu não estou escrevendo muito, que eu tenho que ficar operando a mesa. Mas eu vou ler. Perguntas do PC Peixoto, do Kiko, do Digão Siqueira, do Wagner Slompo. Muita gente mandando perguntas aqui pro MC Leozinho, hoje aqui no Pânico na Jovem Pan. Já, já a gente volta. São Paulo, do Senhor! Um s喉. N,"M, N,"MM, N,"M sem financially." Muito bem, estamos de volta aqui na Jovem Pan. Hoje, MC Leozinho, aqui na programação da Jovem Pan. E vamos falar com o Fininho agora, essa figura encantadora. Bom pintura. E aí, mestre. Beleza? É muito puxadado. Cara, que legal. Não é que eu puxo saco, é que eu gosto de homenageá-lo todos os dias para que eu não esqueça. Fininho, não dê bola para a torcida. A pessoa que realmente... Mas nem a mulher dele homenageia-lo todo dia. Deixa o seu cara falar, quem está lá com... Mas eu sou um profissional. Quem está com o handover na garagem é você. O resto está tudo pegando ônibus aí. Eu não, Emílio. Tu não é de mim? Deixa a turma falar, deixa a turma falar. Eu não tenho carro porque eu não quero. A turma gosta. Verdade. Fininho, você sabe qual é o que eu sigo na minha vida? Pode parecer arrogância para os outros. É. Pode parecer arrogância para os outros. Eu nem vou falar. É a conta corrente. É, porque eu não quero ser arrogante aqui nessa nossa. É o pretão, né? É aquele cartão pretão, né? Não, não. Vai lá. Sério. Já preta. Deixa ele falando. Deixa o que precisa falar. Emílio, hoje o programa está muito legal, né? Eu vinha vindo aí, o trânsito está insuportável por causa das escolas, enfim. E vendo o Leozinho falar, contar a sua história, isso encanta muita gente, como ele canta e encanta o Brasil inteiro. Claro. E não podia ser diferente, como a Six Swan, né? Se ela dança, eu danço. Então é como o Leozinho, né? Se você quer dançar com a sua garota sensual, se você quer ser a garota e atrair aquele cara bonitão da balada, do seu dia, do seu escritório, da sua escola, não deixe de fazer como o Leozinho. Cante e encante, vestindo a Six Swan. Claro. Que esta é a moda. Cartão de visita. Exatamente. Fale para o DJ. Fale para o DJ, exatamente. Então se você não tem coragem de chegar e falar, se vista bem, né? Se porte de uma maneira a qual a confecção possa te ajudar a chegar e encantar a pessoa desejada. E isso você só consegue encontrar na coleção de inverno da Six Swan Jeans, que está aí na tua casa, próximo à sua casa, na melhor loja no seu bairro, é só você chegar e pedir pela coleção da Six Swan Jeans. Que além do jeans, é a malha, os acessórios, enfim, a coleção completa, o look completo para você. E o lojista que está antenado, Emílio, ele não deixa de entrar no site agora, sixwan.com.br, e fazer contato com um de nossos representantes. São mais de 45 representantes no Brasil inteiro, para poder agendar, para que você possa conhecer toda a nossa coleção e fazer a sua programação. Porque além de tudo isso, Emílio, você tem as condições especiais que só a Six Swan dá para o lojista e, consequentemente, para o consumidor. Então é a moda, casual, com tendência, pagando um preço justo, Emílio. Isso é legal. Six Swan Jeans, para que você fique para a Fremtex. Muito bem. Para a Fremtex no Marmitex. Exatamente. Para a Fremtex no Marmitex. Muito bem. Você tem alguma pergunta para o MC Leozinho ou não? Tenho sim, Leozinho. Bom, dentro desses seus projetos aí, como a evolução da música, né? Que você vê hoje aparecendo... A Amanda, ela fica fazendo essa cara, gente. Eu me compostei assim. É porque ela quer fazer... A pergunta mais inteligente tem que ser a dela. Mas a minha... Mas você se perde. A minha é a que o ouvinte quer saber. Exatamente. Se identifica que é a palavra do povo, né? Dentro do que você está vendo hoje, da música, as coisas que estão aparecendo, o que você acha em relação ao funk? O quê? O funk. Comparando com as músicas que estão aí hoje tocando... Banda cine, você está falando? Ah, essas várias bandas aí, jovens e tal, né? Informou o vento, ajudando o companheiro de trabalho. Como é que está o funk em relação às outras músicas? Exatamente. É como que você enxerga... O funk no ano de 2006 e 2007 evoluiu muito. O funk vieram as músicas... Como um pouco bom? Não, evoluiu muito. Teve um crescimento, uma melhorada também nas... Mas as produções, a musicalidade melhorou dentro do funk. Colocou o violão, os teclados, contrabaixo, colocamos também os atabaques ao vivo. Isso melhorou muito, deu outra concepção do funk, né? Sofisticou, né? É, e o funk ao vivo, nós tínhamos muita dificuldade de fazer. E desse ano, de 2007 pra frente, nós começamos a fazer o funk ao vivo. Então teve um progresso muito grande. Eu acho que o funk melhorou muito em relação às outras músicas também. Eu acho que vai... Que tem um tempinho ainda pro funk chegar lá. Pra ficar pau a pau com os outros segmentos musicais. Ou, enfim, muitos dizem... Deixa eu falar do jeito que eu quiser. Boa. Obrigado. A Azubi se impõe. Deixa eu falar. Muitos dizem que a Xuxa que meio que lançou, porque era muito no Rio. O Malboro. Que a Xuxa que ajudou assim a alavancar o funk no Brasil, lá no planeta, na época do bate na palma da mão. E você concorda que a Xuxa foi uma grande... Com certeza. Com certeza. You Can Dance. S. The Boys. Isso aí, falou. Ela conhece, pai. Ela conhece, cara. Tá escondidinha. Eu tenho outra pergunta. Você pousaria pra G Magazine? Não, não, não. Já foi convidado? Não. Até a G tem limite. Muito bom. O PC Peixoto aqui, ele manda uma... É uma afirmação. Não cabe na foto. É uma afirmação, não sei se vocês da mesa vão concordar. PC Peixoto aqui no Twitter, no Pânico, arroba o programa Pânico, diz o seguinte, Emílio. Todos têm que casar com mulher rica, pois feia e chata todas vão ficar. Eu sou revoltada. Eu que horror. Eu, hein. Você concorda, Fininho? Ah, eu concordo, né? Tudo que você fala, Fininho concorda. Grande mestre. É vergonha. Mas o mestre, você jamais pode questionar o mestre. Eu tenho que concordar. Claro que não. Você já é chata. Uma hora vai ter dinheiro. Tô chata e pobre e tô nem aí pra isso. Tô nem aí. Tudo que tá em pé, uma hora cai. Fale por você. Por isso que cogito a possibilidade do suicídio. O que é isso? Na faixa número 11 do seu trabalho, Mistura do Tambor, tem a participação do queridíssimo do Valenles. Do Asa? Do Asa. Isso. E também tem a Aline Rosa, né? Cheiro de amor. Você tá nessa pegada do Axé também? Gosto. Tem cinco anos. Tem uma mistura do funk com o Axé? Isso. O funk e o Axé. Tem cinco anos que eu faço Camarote Salvador, né? Que eu canto lá no Camarote. E ouvindo muita música lá também. E teve, se eu não me engano, foi no primeiro ano que eu cantei. Ou no segundo, eu tava cantando. No Camarote passou a Ivete. E uma coincidência que a música dela ficou na mesma batida do funk. Eu tava cantando. E isso me deu uma ideia, falou, pô, acho que eu vou misturar os ritmos. E deu certo. Aí a gente tá fazendo assim, ó, essas músicas aí. Eu sei que eu faço, meu lindo. Mistura do Tambor. Agora eu tenho uma pergunta pra fazer, já que você tocou meu nome. Esse negócio de Reboleixo, Reboleixo. E a música do Lobo Mau, o que você acha? Acho legal. Fui lá pra Salvador, o pessoal caiu dentro, cara. Se o povo gostar, bicho, já tá eleito. Não, nada, 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 nada. Deixa o Lobo Mau lá, com medo. Reboleixo. Acabou isso, né? Eu sou o Lobo Mau, não conhece? Eu sou o Lobo Mau. Porque foi uma coisa que deu muita repercussão nessa música. Eu sou o Lobo Mau. Repercussão ruim essa música, Lobo Mau. Lobo Mau come a Chapeuzinho. Eu acho massa, eu acho massa. Eu acho bobeira assim, eu gosto. Eu acho tranquilo. Você acha, você concorda? Eu gosto. A música, essa música ficou show de bola na participação lá, Ivete cantando. Ficou massa, não ficou? Ficou muito legal. Ficou bom. Essa música foi polêmica lá, né? Qual a música? Essa do Lobo Mau. Foi o seguinte, o cara do Araqueta, e quem mais falou? Foi o Natal? Foi Daniela Mercury, não sei. A Carla Pérez. Foi Carla Pérez e... Exatamente. Carla Pérez e o Natal. Que embasamento, a Carla Pérez. Falaram que essa música falava de pedofilia, porque... É, com a do Lobo Mau. Porque Lobo Mau. Eu sou o Lobo Mau. Não, o Lobo Mau come a vovozinha. Então, vou te comer, vou te comer. Vou te comer, vou te comer. E a música foi falando nisso. Vou te comer, vou te comer. O tempo inteiro eu vou estar falando com medo. Só que eu acho que eu falo, pô, mas é Lobo Mau pra criança falando vai te comer, sacanada. Não, gente, nada a ver. É Jesus, Luz e Madonna. Aí o Caetano vem assim, pode cantar o Lobo Mau, que não tem nada a ver com pedofilia. Eu acho que a ideia tem mais é que cantar mesmo, todo mundo tem que cantar. Não, é de uma banda lá, é de uns caras lá da Bahia. É de Salvador. O povo tá bravo, hein, Emilio? O Lobo Mau, o Lobo Mau. Come a vovozinha. É legal a música, é legal. A música é boa. Não, mas é verdade, o Lobo Mau queria pegar o chapeuzinho vermelho, o Lobo Mau. É, a vovozinha eu acho que ele queria pegar o... Mas eu acho que aí nós teremos brigas de várias ONGs. Várias vertentes. Várias vertentes. A ONG da Chapeuzinho. Porque um animal, um animal como o Lobo Mau, ele jamais pode ser punido porque ele é um animal. É como a baleia que matou a treinadora. É a cadeia alimentar. Entendeu? O Lobo Mau, nesse caso, não pode ser penalizado. O bichinho tava estressado. O bichinho tava estressado. Ele comeu a chapeuzinha. Então ele queria pegar a chapeuzinha. Não, ele comeu com a chapeuzinha. Ele comeu a vó. As duas. É a musiquinha, é a musiquinha. Na história ele come as duas, na verdade, né? Não, não. Aí vem o caçador e o caçador. E o caçador também seria punido pelo Ibama, por matar o animal que tá em cição. Você vê a que ponto nós chegamos, quantos crimes você tem na canção do Lobo Mau. Na história, no clássico, o Lobo Mau. Da literatura. Agora, e o doi? Porque todo mundo ali tá errado. O Lobo Mau vai ser indiciado. Menina sozinha na floresta. A mãe com exploração de trabalho infantil. A mãe já seria a mãe do chapeuzinho vermelho. É uma irresponsável, porque não foi ela que levou o doce. Essa vagabunda vai acabar com o doce. Milho, Milho, Milho. Deixou a criancinha. Você não viu. Você não sabe. É uma buça. Milho, você não sabe da última. A dona Chica tá presa. Hoje, nos dias de hoje, ela tá presa. Do mirô do gato. Todo mundo hoje também. Dona Chica tá presa. E o boi nessa história? E o boi, 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 boi da cara preta. Pega essa menina que tem cara de bochecha. Pega essa menina que tem cara. Exatamente. Tem medo de careta. Tem medo de careta. A criança já fica assustadíssima. Que isso? Ou eu durmo. Papai, pode tomar. Ivete, pode ser uma coisa mais bonita. E tem uma também, tem uma também que você canta pra criança. Saca amarela. Que tem um negócio no telhado. Com certeza. Criança enorme. Qual? No telhado. Ai, vou falar uma coisa pra vocês. O mundo já foi mais divertido, Emílio. O mundo tem que acabar mesmo em 2002. Eu já sou proprietário. Eu já tô com uma torcida, cara. Eu tenho que emagrecer antes, Emílio. Eu também, garota. Olha, eu tô numa torcida. Cada vez que vem um terremoto desse, eu falo, puta, tem que vir. Todo dia tá tendo um terremoto. Não é? Isso. Lá em Cianorte. Lá em Cianorte. Mulher maravilhosa. Vete Sandalo. É. Perguntas aqui, ó. Perguntas. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Escolhe uma tipo incrível, Emílio. Deixa eu ver aqui. Então, o Lobo Mau, é verdade. O Lobo Mau, ele comeu a avó. Não foi o chapeuzinho. Não chegou a avó. Mas, ok. Mal gosta, ele tem. O chapeuzinho. Ele não ama o gosto, porque panela velha que faz comida boa. Eu, cara. Ele planejou. Ele planejou. Ele foi lá, falou, chapeuzinho, vai lá na sua catavó. Mas, mas o caçador também, o caçador também vai ser indiciado. O caçador que matou ele. Deixa eu ver aqui agora. Mas, o caçador é o caçador, é a profissão dele. A chapeuzinho vermelha era a vesga. Não, o chapeuzinho, o caçador não pode matar. Caçador caça. Um animal silvestre. Mas, o que que um caçador faz? O animal da fauna. A fauna brasileira. É o lobo-guará. É o lobo-guará. É o lobo-guará. E alguém tinha que comer aquela véia já, né? Pega o lobo-guará que você vê lá o Ibama. Você vai em cana. Ninguém tem o lobo-guará. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Perguntas. A música é Chica Bacana. Chica Banana. Qual que é Chica Banana? Agora eu não sei. Os caras do Twitter também, que esse negócio de mandar em 140 caracteres parece papo de louco. Show de bola na carambola. Que isso, hein? Show de bola na carambola. Tô tentando a maçã, né? Amanda Godói quer saber de você, Leozinho, se você é um lobo mau. Sou lobo mau. Au, au. Sou lobo mau. Au, au. Claro, bô. Que essa cara de virar lata sarninha. Você é lobo mau? Olha, se você não acha... Magrela, que loubo magrela. Se você não acha falta de respeito com o James Brown usar a palavra funk em um som que não tem nada a ver. Isso você já deve ter, um monte de gente já deve ter encheu do saco com esse negócio do funk. Sem. E querer achar que o James Brown é melhor que a gente. Não é verdade? Aquela chapinha mal feita. Aquela peruca dele, aquela chapinha mal feita, aqueles dentes colados, ah, parece a dona venta. Ah, manda o James Brown plantar batata. Deixa eu ver até agora. Deixa eu ver até agora. Deixa eu ver até agora. Eu gosto de James Brown. Se na fazenda, qual foi, se você se arrependeu de ter ido pra fazer? Não, de forma nenhuma. Foi maravilhoso. Você gostou? Quanto tempo você ficou lá? 71 dias. 71 dias? Mas ninguém assistiu. Saiu um episódio marcante da sua participação, eu não lembro de nada. Por exemplo, a Babi, a Babi 147, ela está muito preocupada porque ela fala que vocês diminuem a mulher, a imagem da mulher com as canções do funk. Ih, essa tá sem transar. Pronto, você pode se defender agora. Reprimida. É reprimida. O tribunal do funk. Não, mas não é isso que elas dizem hoje na boate. Na boate Royal, elas vão dizer o diferente. Você pode ver que elas vão descer até o chão, ao som do batidão do funk. Todo mundo gosta, beija muito na boca. O que música tem assim de mulher, tu fala de mulher? Tu fala das cachorras, né? As cachorras. As preparadas. É, mas... Dança da motica. Mas no momento que a mulher se permite dançar e ser chamada de cachorra, acabou, a coisa já foi feita. É, eu também achei isso. Ela que escolheu, foi uma escolha dela. É um feminismo. É um feminismo. Ela dança, quando toca, ela dança. Quando toca, ela dança, ela ouve ela. O que você acha dessa coisa agora que a tachinha quebra barraco, se arrependeu de tudo e virou evangélica? Porque... Ih, eu acho maravilhoso. Eu acho maravilhoso. Nós temos essas opções. Mas você gostava do funk que ela fazia? Era pesado. Era pesado, mas as produções eram muito boas. Existe isso no funk também. Na madrugada. E, de repente, a letra não é muito legal, mas a produção é muito boa e isso faz a música parecer mais. Isso é legal. Mas você lembra que ela tomava marulha? Mas ela prevende de tudo. De repente, porque ela viu que IPTU é caro das casas que ela comprou, meu bem. Você acha que é só cobrar a casa? Quando vê a realidade do IPTU, a pessoa vira evangélica. Né? É assim. A Isadora também está muito chateada. A Isadora Mancini. A Isadora Ribeiro. Ela concorda. As pessoas diminuem a imagem da mulher nas letras de fãs. Pula, Isadora. Nós precisamos averiguar isso, minha querida. E se a mulher se subir e adora? Peraí, Mira, tem que ser cínico igual o Caetano, fazer você é linda para regir na casa. É isso que essa mulherada quer? Chamerson, quem era o mais chato da Fazenda? O mais chato da Fazenda? O Brito Júnior. Ele mesmo. Falou tudo. É mesmo? É o Brito Júnior? É. Por que o Brito Júnior? Quando cortava a onda lá, oi, pessoal, está com um clima legal lá. Mas quem estava nessa Fazenda? Aí começava a prova, acabava tudo. Ele colocava a pilha, né? Ele botava a pilha. Você ganhou alguma coisa no carro? É o seguinte, Demendes. Demendes faz uma pergunta muito perspicaz. Demendes. Demendes, Demendes, Demendes. Demendes, Demendes. Uma pergunta muito perspicaz. Ele pergunta se existia algum horário pré-determinado para se plantar mandioca na Fazenda. E se você plantou mandioca. Você já plantou mandioca? Não. Plantar uma mandioca é uma das coisas mais sagradas. É porque é uma raiva. Para a tribo em... Pô, isso aqui... Quem nunca plantou mandioca? Não tinha a multiplicação, né? Não tinha a mandioca. Você. A mandioca multiplica as pessoas. Você. Você, meu querido fininho, ó. O maior plantador de mandioca. Já plantei muito. Você não plantou mandioca? Mandioca? Plantei, plantou. Você leva... Como é que planta uma mandioca? Você corta um pedacinho do talo dela. Isso. Que chama lá a raiz, né? Você corta o talo da mandioca. Aí você faz aquele buraquinho, tudo certinho. Enfia mandioca no talo. Enfia ele lá dentro com calma, deixando bem fofinho. Você enfia a mandioca. Enfia. Tem que estar com delicadeza. Com delicadeza. Com delicadeza. A mandioca tem que ser plantada com muita... Com delicadeza. E ela não pega. Você tem que sentir a terra. E o detalhe. E você tira o talinho... Exatamente. Presta atenção, Amanda. São pessoas rudes, pessoas do campo, pessoas que têm as mãos calejadas como nós, né, Caní? Exatamente. Que sabem plantar uma mandioca. Tem que ser com muita delicadeza que você precisa introduzir a mandioca. Isso. E quanto tempo leva para a mandioca crescer? E é o seguinte. E o detalhe mais legal é o seguinte. Se... 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 Você planta a mandioca. É. Certo? E sobrar a mandioca, você leva a mandioca. Leva. Você leva a mandioca para cá. Eu adoro. E quanto tempo? E mais um aipim. E quanto tempo leva para a mandioca crescer? Ah, mandioca cresce. Não, em dois meses cresce. É verdade. Mas depende do tipo da mandioca, né? Porque nós temos... Vários. Nós temos várias coisas. Nós temos um nhamme. Nhamme. Tem a mandioca amarela, tem a mandioca branca, tem a mandioca chacá. Especialistas em mandioca na parada aí. Não, não, pô. Os caras são especialistas em mandioca. Aí empimam para nada sair correndo e empimam. Mandioca amarela, mandioca branca. É bom para tomar com cafezinho e manteiga. Exatamente. Quando não tem pão. É mandioca amarela passada. Eu queria agradecer muito MC Leozinho. Obrigado a você. Valeu. Obrigado, gente. A cara da perifa. Hoje, dia 4 de março, no Royal Funk, na Boate Royal. Todo mundo convidado. Vai ter hip hop, funk, black music com DJ Milk. E o convidado especial MC Leozinho. Hoje na Rua Consolação, 222, em São Paulo. Muito obrigado o convite de vocês aí. A oportunidade de estar aqui na Jovem Pan, no Pânico. Queria deixar meu site aqui, pessoal, lá visitar. Leozinho.com.br, www.leozinho.com.br. E no Twitter, Leozinho do Funk. Ô, Leozinho do Funk. No Twitter, Leozinho do Funk. O que você publica lá? A viagem, vindo para cá, para a Jovem Pan, vindo para a Sampa, indo para o Sul, lá para Bahia, eu estou sempre colocando ali. Estou no aeroporto. Que chá, curtição. Não, aeroporto nunca curtição. Eu gosto dos famosos. Os famosos eu gosto deles. Ah, Emile é ótimo. O aeroporto tá um porra e tal. Você gosta de Twitter bastante? Sabe o que é bom? Para fazer, ficar tweetando. Adoro. Tipo, Rintz ou esporte, onde janto hoje? A louca. Você acha que os famosos são muito metidos no... Eles vêm no aeroporto. Eu acho que às vezes eles contam umas coisas meio... Umas lorotas. Eu acho. Não, não é lorota. Eu acho. Eu acho. O cara nem tá no aeroporto, você tá colocando. Eu entro aqui no programa Pânico. Às vezes eu entro aqui, por exemplo. Tem uns famosos, eles falam. Não, a gente segue algumas pessoas. Luciano Rui. Beto Jamaica. O que ele tá fazendo agora? Vamos ver aqui agora. Beto Jamaica. Comi um abacaxi da 25. O que faz pra seguir a pessoa? Você liga lá e... Você liga lá. Sei. Como é que faz pra seguir? Eu vou seguir o Leozinho. Leozinho do funk dá um follow. Deixa eu ver aqui uma pessoa. Aqui, ó. Follow. Deixa eu ver aqui. Onde é que tem aqui? Fallen. Porra, tem esses caras do vírgula agora? Eu só fico pondo propaganda. Copy vírgula. Copa aí. É que eu não sigo muita gente famosa. Lívia Presley. Não é famosa. Quem é? Não é famosa. Ah, eu conheço. Filha do Elvis Presley. Não, não. Ela que mandou o CD do Barry Mano. Ela que mandou o DVD pra você que nunca chegou. A Fanaro CD. Eu não tenho nenhum famoso aqui agora. Ai, Marcelo Batista, super famoso. Marcelo Batista. Marcelo Batista. Deixa eu ver aqui. Eu sigo. Batista? Raquel Apolônio. Batista. É famosa? A Batista. Só gente desconhecida. Vai na Fernanda Paz Leme, Emílio. Tô indo pro Projac. Ele veio uma bonitinha. Fê Paz. Fê Paz. É Fê Paz. É Linho Calfá. É Linho Calfá. Tô indo pra uma reunião com o cliente. Vai ser tudo. Vou fechar. Mesas de doce do casamento da Ana Maria Braga. Arrasou. Arrasou. Os bem-caçados estavam tudo. Os noivos estão em crime. Alistinha Cavalgante. Deixa eu ver. Ah, é só colocar aqui, né? É. Sérgio Barone. Deixa eu ver se o Leozinho é um cara humilde ou um cara que é mentido. Leozinho do Funk. Leozinho do Funk. Leozinho do Funk. Isso. Funk. Enter. Leozinho do Funk. Puta, eu tô muito atrasado, meu. Eu tô muito atrasado. Risos. 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 Indo pro Pânico na Jovem Pan. Valeu, Xará. Um abração. Só no Mexidão. Tá lá, tá vendo? Leozinho do Funk com a Shed Salvador. Breve, dia 11 de março. Sacode a pista. Tá na hora bife com arroz e feijão. Bife com arroz e feijão. Ai, delícia. Sim, Tum Tum faz aí. Bom dia. Um dia maravilhoso pra vocês também. No Pânico. Amanhã na Jovem Pan. Quinta na Boete, Royal, São Paulo. O cara faz propaganda. Vem logo, trabalho. Tá certo, Lílio. Tá certo. Ivete Sangalo. Vamos fazer um som. Beijos. Você conversa com a Ivete? Ela respondeu ou ela te ignorou? Essa não, essa não. Às vezes. Ignorar, tadinho. É muita gente. Nem DM ela responde. Deixa eu ver aqui. Você mandou pra Ivete? A Ivete, te curto nada. Pedidos. Chapa quente. Violão. Falei com o DJ. Lília, vou... Eu não falei com o DJ? Falei com o DJ. Não é a música. Aí eu botei a cifra. O pessoal, manda pra mim a cifra que eu botei rapidinho. A cifra da música, das notas. Muito bem. Do violão. Muito bem, meu querido Léozinho. Pra você seguir Léozinho do funk e aí você vai bater uma cor. Amanhã, sei lá. Valeu, sucesso. Obrigado, Fanny. Obrigado, Emílio. Valeu, galera. E apareça quando quiser. Muito bem. A Carol vai estar... Você tem sua apresentação, hein? Tem, dia 20 de março, no Lui Lui Bair. Lui Lui Bair. Isso, às 20 horas. 21 horas. 21 horas. Isso. Olha, Lui 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 Bair. Comédia, você dá. Comédia com a Carol, quem quiser ver uma... Martando de rir. Uma peituda. Martando de rir. Adorei o nome. Uma humorista peituda. É, ó. Que safadinha. Ah, e no contato, se quiser todas as informações. Eu não posso falar. Pode. Você vai se ofender? Não. Você sendo humorista, você vai se ofender? Com o quê? Com peituda? Ah, não, gente. Fazer o quê? Mas ela é mesmo. Fazer o quê? Você não vai fazer um stand-up, Ia Davis? Ah, no mundo vai fazer stand-up. Ah, mas... Emílio. Fininho, fininho. Pronto. Vamos, vamos, vamos. Nossa, meu sonho é minha mãe. Vamos falar de calça. Então, dia 20... Dia 20 de março, às 9 horas. 21 horas. 21 horas. Luí Luibar. Luí Luibar. Todas as informações... Ah, tá, peraí. As informações no seu... No meu Twitter. Arroba Contato Carol. Arroba Contato Carol? É, eu acho que tem que colocar arroba, não sei. Tem. Talvez tenha. Não, não sei. Óbvio. Óbvio. E lá vai estar todas as informações. A rua, eu vou falar da rua, tá? Rua Oscar Gomes, Cardinho, 36. E a rua? Mais informação... Ah, Gomes Cardinho? É no Brooklyn. É no Brooklyn. Se você não tiver carro, não vai. Não, mas dá pra descer de ônibus a Santamaro, sua louca. Eu tô brincando. Tá louca? Tem estacionamento na frente, o bar é muito legal, tem o mezanino, cabe até 100 pessoas. E telefone pra informações. Não vai dar dinheiro. Lá de 594-2706. Fica quieto, que eu não fui no teatro, ó. 2594. 2594-2706. Pra informações, pra reserva. Tire de mandar. Muito bem. É isso aí. Baby. E se vai ao telefone. Pão, pão, pão. Pão, pão, pão. Baixa na lista. Meu nome é esse bom, pão, pão. Toma o pé. E liga pra mim. Baby. Babies. Baby. Baby. Bom, bom, pão. Bom, bom, bom. Eu tenho andado tão sozinho. Bom, bom, bom. Bom, bom. Bom, bom. E se desfora. Muito bem. Bom, bom. É. Bom, bom, bom. Bom, bom. Bom, bom. Bom, bom. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Davis, com esta música romântica, uma frase para o nosso dia ficar melhor. A frase de hoje vai ser especial para uma amiga minha que se foi no dia 2 agora, de março. Pereceu? Isso, foi num acidente, uma garota linda, mas acontece, é coisa da vida. Pô, muito triste. Vai para a Marcella. Mas a Câmara é. Posso ir? Pode ir. Amiga, que me ensinou a voar bem alto. Amiga, que me ajudou a crescer. Amiga, amiga, amiga. Sempre no coração. Que lindo. Amiga. Emocionou. Emocionou e chorou. Vai chorar? Ah, não é da Xuxa hoje? É. É da Xuxa. É da Xuxa. Ela fez para a Marlene, na época. Como é que é? A música ela fez para a Marlene, na época. Melodia, melodia. Como é que é melodia? Não, não. Não precisa melodia, é só poesia. Amiga. 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 Isso, não é. Amiga, me ensinou a voar bem alto. Amiga, que me ajudou a crescer. Amiga, agradeço a Deus por você existir na minha vida. Que lindo. Amiga. Amiga. Diga dela, Salvador. Está emocionado? Está emocionado? É, porque essa menina era muito amiga minha. Ela morreu. Morreu. Que triste. Sério? Era uma abraça. Mas por que você está fazendo isso? Homenagem? É uma homenagem. É uma homenagem. Mas aqui no pânico? Não, não. Não, não. Não, não. Você não coube, não sabe. Deixa eu te explicar. Não, mas eu não pego por favor. Todo o maior respeito. Eu fico triste quando tem tsunami e tal. Terremoto. Eu também, quando tem os terremotos... Não vai ter um pouco no assunto, né? Eu também veio pra rádio assim com meu coração, mas aí... Apertado. É. E esse momento é pra trazer a alegria. Ele está chorando. Você não tem noção da depressão. Não chora, Bi. Vamos buscar freio pra ver. Não. Não. Deixa a gente ir mal. Não, não é. Porque a gente... Eu não esperava por isso. Eu desculpa até. Mas é emocionante. Desejo também os pésados, condolências e tal. Mas é que é esquisito, né, filhinho? É triste, Miri. Agora ninguém tem mais que te abrir a mensagem. A gente esperava uma mensagem motivadora, né? Para dar risada com essa mensagem. E a gente... Amanhã. Acaba se emocionando. Mas o David está num momento triste. Você está chorando. Sério, David. Não choram, não, David. Ai, David. Não abraço. Estamos aqui. Renovação. Termina com outra, gente. É muito triste essa. Faz outra. Vamos lá. Vamos lá. Vamos esquecer. Vamos de novo. Doce, doce, doce. Turma da Xuxa. Ele já tem uma. É. Cinco patinhos foram passear, além da montanha, para brincar. A mamãe gritou, quá, 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 e nenhum patinho voltou de lá. Puxa, essa história é tão triste. Aonde será que está os seus filhotinhos? Mas essa história vai ter um final feliz. Sabe por quê? A mamãe gritou, quá, 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 e os cinco patinhos voltaram de lá. A mamãe gritou. A mamãe gritou. Não terminou. Mas já terminou? Terminou. E eles... Não desistem. Se já terminou, vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair do lateral. Acabou mesmo. Acabou.